E hoje é dia de estreia no Jornal de Pecos, toda quarta-feira, toda semana, vamos receber aqui no nosso estúdio um especialista para falar sobre os mais variados assuntos que envolvem saúde e bem-estar. Tá começando o Vida Saudável. Oferecimento Espaço Build, isoterapia, nutrição e estética, biodiagnóstico. A BIO cuida de você. JK Centro Médio, laboratório e vacinas. Odonto Primos, trazendo sua autoestima e confiança de sorrir de volta. Qualimed Diagnósticos, radiologia avançada. MedCenter, confiança e credibilidade em diagnósticos. Você já ouviu falar de cálculo renal? Não. Mas com certeza você já escutou ou tem alguém na família, algum conhecido que teve pedras nos rins. Você sabe por que elas são geradas, como prevenir e caso você tenha, como tratá-las. Não sabe? Esse é o tema de hoje do quadro Vida Saudável. E quem vai falar pra gente sobre esse assunto, tirar dúvidas sobre esse assunto, inclusive a sua, é o nosso especialista no assunto, médico cirurgião e urologista, o doutor Cleiton Silva. Olá doutor, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Jornal de Picos. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. O cálculo renal, ele é uma doença muito comum aqui na nossa região. Nós moramos em uma das regiões mais quentes do Brasil, uma das mais quentes de modo geral até no mundo. E essa origem desse cálculo, ela é muito decorrente da desidratação. A gente se expõe ao calor aqui e desidrata com facilidade. Quem mora numa área muito quente dessa. A água de má qualidade que é fornecida em várias, principalmente em vários municípios vizinhos aqui nossos da região, fazem com que as pessoas tenham essa facilidade de criar pedra. Elas não são águas minerais, elas são águas que não são bem cuidadas. E aí tem excesso de sais nessas águas. E esse excesso de sal, ao beber essa água, ele vai se coalescendo, se juntando, formando microcálculos, vão crescendo e vão evoluindo para os cálculos renais. Então a origem do cálculo renal, ela é multifatorial. Lógico que depende da alimentação da pessoa, depende da hidratação, da região que mora, mas depende muito mesmo da qualidade da água, da temperatura do local que ele vive e da dieta de ser muito rico em ácidos e sais. Então doutor, para quem está em casa conseguir entender, pessoal, eu até conversava recentemente com o médico urologista, ele explicava de uma forma bem didástica, né Clebson? Olha, os rins são como dois carocinhos de feijões que ficam aqui por trás e acaba que diante de todo esse cenário que o doutor explicava para a gente, cria-se o que a gente chama popularmente de pedra nos rins. Quando a pessoa, doutor, adquire esse problema, o que é que pode acontecer com ela? A gente sabe que muitas pessoas reclamam de dores, né? Acabam tendo essas dores, o que poderia ser esse primeiro sinal de alerta para que alguém venha a ter essas pedras nos rins. Mas caso a pessoa já tenha, o que é que pode acontecer com o corpo dela e a saúde dela principalmente? Então assim, a maioria das pedras são pequenas e elas, inicialmente, elas não doem. Mesmo a pedra pequena, ela dói ali no momento que ela desloca, que ela sai de dentro do rim, vai por Eter, vai em direção à bexiga e obstrui a passagem de urina e dão as cólicas. Então assim, dão a dor leve, pode ser decorrente de um cálculo intrarenal. Mas a dor do cálculo renal é uma dor muito grande, angustiante, associada a vômitos, que leva à urgência. A maior parte dos pacientes, quando tem uma cólica renal, eles vão se tratar na urgência, naquele momento, até que supere a dor. Então o principal sintoma do cálculo mesmo é a dor. E habitualmente, dores de forte intensidade. Na realidade, o cálculo do ureté é causando as maiores dores que tem na medicina. E muitas vezes a dor é intratável. Você com remédio nenhum consegue passar essa dor e obriga muitas vezes até operar logo, rapidamente, no primeiro dia, porque remédio nenhum consegue controlar aquela dor e aquele sofrimento. Mas assim, os cálculos gerais, os cálculos de modo geral não são cirúrgicos. A maioria dos cálculos são pequenos, eles são eliminados quando tem 2, 3, 4 milímetros. E esses cálculos, quando ele desce na via urinária, ainda que possa causar um pouco de sangue na urina, ardência, dor, desconforto, a maioria não são cirúrgicos. A maioria dos cálculos, eles eliminam espontaneamente ou com a ajuda de algum tratamento que o médico passa. Aqueles 10% que são maiores ou por alguma razão causou uma infecção secundária, essa infecção secundária leva à perda da função renal rapidamente, traz risco de vida ao paciente. Então, esses casos que estão associados à infecção, ou quando o cálculo já está lá a longo prazo, que ele causa uma dilatação na via urinária, que chama hidronefrose, essa dilatação vai progredindo, ele leva à perda da função do rim. Então, tem que intervir para retirar, para salvar o rim. E tirar o paciente da situação daqueles sintomas que eles estão. Então, a hidronefrose, que é a dilatação da via urinária, a infecção, a dor intratável, ou quando o cálculo é muito grande, que não tem mesmo nenhuma possibilidade de passar pela via urinária, é que se indica a cirurgia. Mas são casos, como eu disse, minoritários. Ali, 90% eles vão conseguir expelir. E o tratamento do cálculo renal tem diversas opções de tratamento. Como tem esse tratamento inicial, medicamentoso, acompanha se ele não funciona, dependendo do tamanho do cálculo, da altura que ele está na via urinária. Se ele está na bexiga, é um tratamento. Se ele está no ureté distal, que é o local que ele mais obstrui. É outro tipo de aparelho que usa. No ureté médio, é outro. E o cálculo intrarenal muito grande, que se forma lá dentro, vai crescendo, vai crescendo, nunca sai. Mas em algum determinado momento, começa a causar dor, infecção de repetição, que precisa operar. Já usa outro equipamento diferente, que é um uretéro flexível, ou uma cirurgia percutânea, que faz um furinho lateralmente. Hoje, atualmente, a gente nem raramente corta uma pessoa para tirar um cálculo. Tem a via urinária de entrada, as cirurgias são quase sempre endoscópicas, ou minicirurgias. Então, assim, cirurgia cortada para cálculo, hoje, basicamente, quase não existe mais. É uma situação de extrema exceção na urologia. O senhor falava para a gente, doutor, a respeito da qualidade da água que pode levar uma pessoa a ter o cálculo renal e tomar pouca água. A gente sabe que nós iniciamos agora, no dia 1º de setembro, o período mais quente do ano aqui em Picos, em todo o Piauí, que é o BR-Obró, que vai em setembro, outubro, novembro e dezembro, onde os próprios médicos, autoridades em saúde, alertam a população que a gente precisa tomar mais água, precisa se hidratar. Quando alguém toma pouca água, não toma água suficiente, isso pode também levar essa pessoa a ter pedra dos rins? Sim, é uma causa muito comum, né? Se a desidratação está associada ao calor, mas também a desidratação vai ser mais rápido, se a pessoa tiver ingerido pouca água. Então, as pessoas que vão malhar aqui, vão correr na Avenida Severo Lyle, vão fazer suas caminhadas, vão jogar beat tênis, vão jogar futebol, e que não se hidratar bem, eles passam a ser um grupo de risco de criar cálculo também. Lógico que os alimentos enlatados, de modo geral, eles causam cálculo. Todos aqueles enlatados, embutidos, eles têm muitos sais e ácidos, para aquilo ali não apodrecer, literalmente. Esses sais e ácidos, o rin não consegue eliminar todos eles, vão se juntando no rin e vão cristalizando e criando cálculos. Então, alimentos enlatados, alimentos embutidos, carnes salgadas a longo prazo. Então, tudo o que é que faz esse sal concentrar lá no rin? Realmente, é beber água de má qualidade, ou beber pouca água de boa qualidade vai levar ao mesmo efeito, porque o rin, ele vai filtrar. O rin vai filtrar as impurezas do organismo, e o que não presta vai sair na urina. O que reaproveita, ele vai devolver para o nosso organismo, pela veia. Vai jogar na veia, volta para o coração, vai recircular. Então, ele vai tirar as impurezas, ele vai tirar esses sais, esses ácidos, amônia, tudo que não presta, que não interessa para o organismo. Porém, se chegar a uma sobrecarga muito grande, ele não consegue filtrar tudo. E aí, começa a juntar algumas coisas nos cálices, e ali é o começo para criar pedra. Então, está feito esse alerta, né? A gente imagina que tem que tomar muita água, mas às vezes essa sobrecarga também pode gerar aí um problema. Doutor, está chegando uma mensagem aqui no nosso WhatsApp, da nossa audiência, a Cristina Barros, do DNR, ela pergunta, geralmente, os profissionais sempre falam da periodicidade, de fazer acompanhamento, do coração, por exemplo, e exames. Como é que eu posso acompanhar os meus rins? Eu preciso fazer exames com frequência? Então, todos os órgãos, eles funcionam num conjunto, né? Algumas vezes, tem uma família que tem mais tendência de ter uma doença cardíaca, e todo mundo foca em fazer aquele check-up, ou se não do câncer de próstata, não oncológico, mas é um conjunto. Qualquer um que falhar, dá problema. Na nossa região, diferente de até de outros locais que eu já morei, a das cirurgias mais comuns que existem aqui, na nossa cidade de Picos, é a cirurgia do cálculo renal. A frequência do cálculo renal, na população, que é saudável, magrinho, como vocês aqui informam, já chega de 6% a 8% aqui no Piauí e no Nordeste, nessas áreas quentes. E na população com sobrepeso, e que bebe água de má qualidade, chega a 20%. Então, é uma doença extremamente comum, que mesmo a maioria expelindo espontaneamente, eu fui diretor de hospital aqui, do hospital privado do Dr. Oscar aqui, que é onde faz cirurgia de cálculo em Picos, só faz lá mesmo. Pelo SUS faz em vários hospitais do Piauí, mas em Teresina. E uma das cirurgias mais realizadas aqui em Picos, é a do cálculo renal. O maior movimento do bloco cirúrgico que existe, é entre os urologistas, que operam cálculo renal. Então, assim, a frequência é muito grande, e o maior número de urgências que tem no hospital são decorrente do cálculo renal. E assim, você vai conseguir saber se tem um cálculo renal por um simples ultrassom. As pessoas que já tem um cálculo renal, aí eles fazem um acompanhamento diferente. Aí tem exames específicos que você faz para ir avaliando esses sais e ácidos na urina, que é o citrato na urina de 24 horas, o ácido úrico na urina de 24 horas, o cálcio, tem vários exames específicos. Mas para saber se tem um rim, ele vai estar lá dentro do check-up geral que a pessoa faz. Num simples ultrassom de abdômen total, consegue ver os cálculos. Lógico que com a tomografia é melhor. Quando você já tem uma cólica que já está em urgência, o cálculo pode deslocar em todo lugar que o ultrassom vê. E nesses casos é melhor que faça mesmo tomografia. Mas ele se encaixaria respondendo a moça dentro do check-up geral. No ultrassom simples e no sumário de urina, começa a dar uma ideia se a pessoa tem cálculo renal. Doutor, só para finalizar a nossa conversa, nós encontramos ao longo do ano várias campanhas de prevenção, de alerta à população, desde voltado para câncer de próstata, câncer da mama. É um verdadeiro arco-íris ao longo do ano, com os meses designando cada cor. Existe uma campanha também voltada para o cuidado, prevenção dos rins? Começou o Novembra Azul, ele abriu esse caminho aí. Foi uma campanha que pegou, e pegou mundialmente, pegou em todo lugar. E depois outras especialidades foram agregando e trazendo coisas extremamente importantes, como suicídio, câncer de mama. Eu acho que não tem mais nem culpa para botar no ano, só se misturar com outros. Assim, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela disponibiliza no site dela, que é a mesma dieta que tem no site da Sociedade Americana de Urologia, que eu também dou para meus pacientes que consultam lá, impresso, múltiplas orientações, que é uma dieta e prevenção dos cálculos renais. Alguns alimentos, ele tem uma importância na prevenção, que são a tangerina, o melão. Alguns chás, eles têm comprovadas, comprovação científica que ajuda na prevenção dos cálculos renais, como o de erva doce, camomila, de hortelã. E nesse livrinho de dieta lá, que está no site da SBU, que é a Sociedade Brasileira de Urologia, Dayway, que é a Sociedade Americana, ele fala de diversos alimentos, a gente sabe alguns alimentos na nossa região, assim como a castanha, ela tem as nozes em geral, grampola, castanha. Aqui, para nós, é a castanha mesmo, né? Ela que aumenta a chance de criar cálculos, né? E o cálculo de ácido úrico, ele é um cálculo decorrente da ingesta excessiva de carne, de churrasco mesmo. Então, junta um excesso de ácido úrico na dieta. Num local quente desse, na pessoa que não bebe água de boa qualidade, ou não bebe água suficiente, termina criando, então. O cálculo de ácido úrico é muito comum aqui, mas aqui o nosso mais comum ainda é o de oxalato de cálcio, que é multifatorial. É calor, água de má qualidade, e várias outras situações. Conversamos com o Dr. Cleiton Silva, médico cirurgião, urologista, participando hoje do nosso quadro Vida Saudável, tirando as suas dúvidas. Daqui a pouco, você vai poder rever essa entrevista no nosso aplicativo, o CV Play. Doutor, eu queria agradecer a participação do senhor. Muito obrigado, muito obrigado a todos. E, realmente, a base da prevenção é essa, ingerir muita água, principalmente os atletas, evitar suplementos sem orientação, que alguns suplementos causam cálculo, evitar alimentos dilatados, embutidos de modo geral, carne com excesso de sal. A vida saudável é a base para a prevenção de todas as doenças. Obrigado, boa tarde, até a próxima. Boa tarde.